Fala aí, galera! Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal. Eu sou o professor Thiago. E hoje eu trouxe aqui uma questãozinha de simplificação de fração algébrica, usando aqui fatoração de polinômios e frações algébricas. Sabe trabalhar com isso? Não? Então vem cá aprender comigo. Bom, gente, no canal aqui eu tenho aqui vídeo sobre fatoração de polinômios. É importantíssimo que você olhe lá. Se você não sabe, olha e depois volta pra cá. Beleza? Então vamos lá. Eu preciso simplificar essa fração algébrica. x e y são números reais, tais que x mais y é igual a 4, e é igual a zero, desculpa, e x menos y é igual a 4. Obtém-se o valor de... Então ele quer saber aqui, ó. Ele está dizendo que x menos y é igual a 4. Beleza? E x mais y é diferente de zero, justamente por causa aqui da fração algébrica. Mas vamos lá. Ele quer isso aqui, ó. x menos y sendo igual a 4. Bom, aqui na parte de cima eu já identifico esse termozinho aqui e esse aqui são iguais. São duas diferenças de quadrados. É, professor? É isso mesmo, a diferença de quadrados. E, ó, aqui eu também tenho um 2x mais 2y, que seria um fator comum. Isso aí você tem que observar e identificar os casos de fatoração. Mas vamos lá. x ao quadrado, né? Raiz quadrada de x ao quadrado é x. Raiz quadrada de y ao quadrado é y. Então, a diferença de quadrados é assim. Eu extraio a raiz quadrada do primeiro e do segundo, e agora repito eles dois só trocando a operação de mais para a operação de menos, uma adição e uma subtração. Logo embaixo fica a mesma coisa. Eu já vou fazer aqui embaixo de azulzinho a mesma, igualzinho. x menos y que multiplica x mais y. Tranquilaço. Muito bom. Agora aquele segundo pedaço ali do meu polinômio, vou trocar aqui a corzinha da minha caneta. Esse segundo pedacinho aqui, ó, eu tenho um fator comum. O que acontece, ó? Vou colocar em evidência o 2. E aí vai sobrar o quê, ó? 2x dividido por 2 vai sobrar x. 2y dividido por 2 vai sobrar y. Pronto. Eu reescrevi aquele polinômio usando fatoração. Tranquilo? Perfeito? Beleza, maravilha. Agora eu vou tentar aqui fazer alguma simplificação para que eu possa sobrar só o x menos y aqui, que é o que ele deseja. Professor, eu posso fazer isso aqui, ó? Corta esse com esse, corta esse com esse, corta esse com esse. Não, não posso. Porque aqui, ó, o que acontece? Aqui está uma multiplicação, mas aqui tem uma adição. Se fosse tudo multiplicação, aí beleza. Eu poderia cortar tranquilamente. Então, vamos lá. Se eu não posso fazer isso, o que eu devo fazer aqui? Bom, eu vou observar o seguinte, ó. Deixa eu trocar até aqui a minha caneta. Eu tenho esse primeiro membro aqui, né? Vou chamar de número 1. E eu tenho esse segundo aqui. Como você está enxergando isso, professor? Sinal de mais, sinal de mais. Ele troca, né? Ele troca, não. Ele separa o primeiro e o segundo membro de um polinômiozinho aqui, né? Termo, na verdade. Desculpa, não é membro, não. Termo, tá bom? Primeiro de um segundo termo aqui, de um polinômio. Nesse primeiro termo, né? Eu tenho um x mais y. No segundo também tem um x mais y. Então, a gente pode dizer que o x mais y é o fator comum. Então, separa que é x mais y como fator comum. Então, esse camarada aqui, ele é o fator comum. Coloquei em evidência. Tranquilo? No primeiro membrozinho lá, se eu pegar isso tudo aqui e dividir por x mais y, vai sobrar o quê? x menos y. Perfeito? Tranquilão? Esse parênteses aqui, né? Agora, se eu pegar esse segundo membro todinho aqui e dividir por esse cara que está aqui, sobra só quem? O mais 2. Beleza? Tranquilo? Está aqui, então. Está fatorado. Na parte de baixo, quem é que tem lá? O x menos y, que multiplica o x mais y. Agora, em cima só tem multiplicação, embaixo só tem multiplicação. Corta aqui, corta aqui. Ok? E aqui embaixo? Aqui embaixo não corta nada. Fica quietinho ali. Pronto, agora eu cheguei ao momento que eu desejava. Como assim, professor? Não estou enxergando isso que você está falando, não. Aqui, ó. x menos y aqui e x menos y aqui. Ele fala que x menos y vale o quê? Vale 4. Então, no lugar desse x menos y, o que eu troco? Por 4. Mais 2. E no lugar desse x menos y aqui, ó. Eu troco por 4. Então, a gente tem o quê? 4 mais 2 dá 6. Sobre 4. E essa resposta não tem aqui, não. Não tem. Mas, simplificando o 6 por 4, o 6 e o 4 por 2, eu tenho 3 sobre 2 e 3 dividido por 2 dá exatamente 1,5. E eu acho isso aí na resposta da letra A. Tranquilo, gente? Bom, se você gostou, não esquece de curtir. Se sobrou qualquer dúvida, coloca lá nos comentários. E, se você puder, compartilha esse vídeo aí com mais gente, para que eu possa ajudar esse conteúdo a chegar naquelas pessoas que estão realmente precisando aprender isso aí. Valeu, gente. Um abraço. Até a próxima aula. Tchau, tchau. Tchau, tchau.